Ano de vida Parabéns 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 E cada vez 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 Aplausos 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 E vem do sertão Cavareca E vem do sertão Olelê 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 O senhor sombente 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 Tá bom? Eu sei o sombete 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 O senhor são bem, 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 Dona Maria, como vai você? 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 Amém. 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 Ah, bom. Terceira. Terceira. Amém pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida. Parabéns pra você, nesta data querida. É o patrão, Juan! É o patrão! Estou� com a gente! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.